Hoje tem espetáculo? Tem xixiú! Hoje tem palhaço? Tem xixiú! E é isso que a gente veio ver aqui no Circo do Fuxiquinho, que está aqui na cidade de Caicó, nesse mês de novembro. E nós vamos entrar aqui junto com o pessoal para mostrar um pouquinho dos bastidores e do espetáculo, do mundo do circo. A galera de Caicó toda veio prestigiar o Circo do Fuxiquinho e nós vamos invadindo aqui, né? A gente vai invadir os trailers, vai dar uma olhadinha aqui no que é que a galera anda aprontando antes de entrar no espetáculo, no picadeiro. Vamos, vamos, vamos! A final do circo é de geração em geração e aqui está o Horácio Pai e o Horácio Júnior. Foi um prazer a nossa TV Curso Entrevista, essa família do circo, né? Vocês iam combinando, era? Estava combinando o quê? A gente está vendo o que a gente vai fazer hoje de apresentação, a gente gosta de dar uma passada antes para ver, dependendo do público. A gente vai ver o que a gente vai fazer hoje ainda. Já pode dar uma palhinha para a gente ou só surpresa? Surpresa, senão o pessoal não vai rir, né? Tem que ser surpresa. Agora a gente vai pegar aqui a transformação do palhaço Rolinha. Acompanha. Vamos lá! Vamos lá! O palhaço Rolinha já está pronto aqui na TV Curtição. É isso aí. Alô, você! Tchau, tchau! Vocês vão apreciar agora um pedaço do nosso espetáculo, hein? Mais uma com a letra T. Pronto, para você não perder. Pronto, Pinico! Agora eu estou animado, Pinico. Pinico não tem T. Pinico tem logo dois T. Bem grandão. Onde está o T no Pinico? No toleto e na tronoada. Onde está o T no Pinico? É o teu? Apostar! Não, Horácio! É brincando! Apostando! Apostando quanto? Dois reais, pronto! Calma! Quanto? Dois! Só dois? Só dois? Só dois! Horácio! Olha para minha roupa toda combinando! Olha para o meu tênis da Nike! Você está pensando que eu sou pobre, é? É verdade! Meu amigo, pode botar mais aí que eu vendo maçã do amor todo dia! O que é? Pode botar mais aí! Cinco! Mais! Dez! Mais! Cinquenta! Mais! Mais o quê? Mas roubaram o meu dinheiro! Dois reais, pronto! Dois? É! Tá aí, dois! Pronto, ele morreu! Hein? Morreu! É o quê? Morreu! Aquele dinheiro morreu! Morreu! Que bem! O quê? Vai para onde? Não morreu! Morreu! Oi! Tá ralada na house! O que é isso? Ah tá! Pronto! E agora? Tensão! Vamos lá? Rolinha! Oi! Minha mão está aberta e fechada! Fechada! Caralho! Para aí! Não! Você! Você eu conheço! Você eu conheço! Você vai dizer para mim! É você mesmo! É você mesmo! Minha mão está aberta e fechada! Fechada! Tá fechada! Tá fechada! Tá fechada! Será nojenta do cabelo pintar a força? Galera! Agora é hora de acompanhar a evolução do Alexander Campelo para o Palhaço Fuxiquinho! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 É a primeira vez que eu vejo uma mulher tanto inspirar uma boleta. E aí? Oi! E aí? Oi! Muito prazer. É aqui que a pensão dona Estela? É aqui mesmo. Prazer. Tiago Lacerda! Ah, e aquele da novela? Não, da favela. Vim dormir no seu hotel. Aqui no meu hotel? Aqui no seu hotel! Que pênis, tá lotado! Eu não acredito. Nem o cantinho pra mim, nem o cantinho. Isso é um azar. Tchau! Não, vem cá! Vem cá! Oi! Como eu fui com sua pinta? É o quê, amor? Eu fui com sua pinta! Em relação sem minha ordem, foi? Pitinha, cadê você? Pitinha! Mota, Pitinha! Mota, Pitinha! Será que a Pitinha foi uma borboleta? Menino! Sua pinta é seu modo de se vestir. Ah, mas olha pra mim, olha! O que que tem? Eu sou chique, né? Então, o que que tem? Daí, não tenho mais nenhuma vaga, mas eu vou ceder a metade da minha tela pra você dormir comigo. A sua cama? A minha cama? Eita! Dona Estela tá querido! E cadê a sua cama? Está bem aqui! Ah, sofrimento! Tava bom demais pra ser verdade! Eita, quer sua cama? Minha cama! Eita, dorme nessa cama? Nessa cama! De pau duro! A cama! Então, não aceito a minha vaga pra ninguém, porque eu vou lá fora, vou tomar um suco de cuscuz com feijão da emergência, vou passar na farmácia, vou comprar um Red Bull... Red Bull pra quê? Para lidar... Mas... Vai dormir nós dois! Nós dois! Juntinho! Juntinho! Na cama! Nessa cama! De pau duro! Não sei da minha vaga pra ninguém! Pra ninguém! Tchau! Ei! Quando você voltar, eu já vou estar dormindo! O que, amor? Quando você voltar, eu já vou estar dormindo! A água já pressada! Quer dizer que assim que eu voltar, já vou estar dormindo! Na cama! Na cama! De pau duro! Faz tempo que não escuta essa palavra! Vem, amor! Não vou estar me cabeçando! Olha, gente, no Circo do Palhaço Fuxiquinho, não tem só o Fuxiquinho, não tem só o rolê do famoso não! A galera toda aqui já é conhecida, inclusive a pequena Emily! A Emily Campello, que já participou de vários programas de TV, inclusive venceu também lá no programa Domingão do Faustão! E ela tá aqui em Caicó com a gente na TV Curtição! Oi, Emily! Oi! Pronta pra mais um espetáculo? Pronta! Qual é o número que você vai fazer hoje? O Malabares! Malabares! Jogando tudo pro ar! E você tá com quantos anos agora? Doze! E com quanto tempo você começou aqui no Circo? Com oito! Oito anos! E você quer seguir por muito tempo também na vida circense, né? Quero! Então manda um tchau lá pra galera que vê você no Domingão do Faustão, no SBT e vários outros programas de TV também! Tchau galerinha! Estraga todo o chapéu! Ei, ei, ei! Ei, não tá vendo não! Os aplaudo! Um conhecido aqui no Circo do Fuxiquinho é o Momento da Maçã do Amor! Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? É mesmo? O que é? Oi! Oi! O que você tá vendo aí? Jaca! Você não tá vendo que é maçã? Vocês não estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É doi! Oi? Doi! Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não! Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do Amor? É dooooooooooooooooooooooo! Oi! Já aqui com o Fuxiquinho, ele que já tá fazendo um maravilhoso espetáculo, aqui na cidade de Caicó, o circo já tá pertinho de ir embora, mas a gente já tá contando os dias da volta do Fuxiquinho pra Caicó. E aí? Daqui de Caicó vamos pra onde? Olha, daqui vamos pra Santa Luzia ou Patos, na Paraíba, né? Tá só resolvendo ser Santa Luzia ou Patos e já estou com saudade da cidade maravilhosa que é Caicó e breve, muito breve, Circo do Fuxiquinho de novo aqui em Caicó, hein, gente? Vem ao circo, né? Vamos passar essa semana todinha aqui ainda, então aproveite o Circo do Fuxiquinho, última semana aqui em Caicó. Então vem, gente, vem! Porque se você não vir vai ser uma coisa horrível! Pois é, e a gente tá aqui no Curtição, porque Curtição também é Circo do Fuxiquinho. É, tô aqui no Curtição, sabe por quê? Hoje eu tô totalmente vagabundo! Curtição! 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 Vamos, vamos, Abrujinho! Você corta só essas partes que eu tô fazendo cara de gay. Cara de quê? De gay que eu fico assim. A gente não joga.